Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal. E para esse vídeo pessoal, estou trazendo aqui mais um remake, mais um redesenhando seus Ossis, seus desenhos. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui o desenho do Ricardo pessoal, vocês podem ver aí que ele é bem iniciante também, está começando agora, está bem novinho. E o que ele fez aqui pessoal? É um projetinho que ele está tendo aí, que ele tem, ele quer fazer um mangá, um anime, acho que é um anime, uma coisa assim. E ele está iniciando, então ele pediu para eu dar uma revisada no personagem dele, dar uma reformulada e foi isso que a gente fez. Primeiramente aqui pessoal, vamos dar uma olhadinha no que ele fez, ele fez aqui um personagem, um carinha. Colocou, escreveu aqui algumas coisinhas aqui que eu acho que não vale a pena ficar mostrando, personagem dele, então acho que ele fez aqui alguns olhos aqui, essas coisas aqui cara, eu meio que desconsiderei, eu não fiz nada disso aqui. Tem um lenço, uma espada aqui, o personagem aqui no meio, aqui na posição até que bacaninha até, parado assim com as mãos na cintura. Ele me explicou mais ou menos aqui, o personagem dele tem umas franjas do lado da cabeça, um moicano atrás, ele falou que tem muita dificuldade em fazer esse tipo de moicano. Aí a blusa dele, uma blusa com capuz, blusa de frio, arregaçada até o cotovelo e tem uma bolsa aqui embaixo, um anel, um anel não, um relógio que tem ali, uma espada preta, toda black sword, ele colocou até o nome ali. E é basicamente esse é o personagem dele aqui, mas ele não enviou mais, ele não enviou o personagem colorido também né, ele falou que o cabelo dele é um cabelo branco com as mechas pontas vermelhas né, ele falou que tem muita dificuldade em fazer esse tipo de coisa, então eu vou dar uma força aí pra ele aí. Misturei um pouco as cores que você fez aqui tá, depois você vai ver como é que eu fiz, ficou até que bacana né, aí você vai ficar pro final do vídeo ok? É, agora é, ele mandou aqui uns outros rascunhos aqui, isso aqui meio que não serviu de nada pra mim tá, então vamos passar aqui, é só pra pôr em vídeo mesmo que você fez, aqui o personagem dele um pouco mais definido né, é maior assim na folha, dá pra gente ver mais características, esse tipo de coisa. E aqui é, eu não sei se isso é uma historinha ou se é apenas uma espécie de model sheet né, de rosto né, de frente, de lado, de costa, de cima, de baixo, de baixo, de cima, sempre que a gente é iniciante, a gente faz esse tipo de coisa né, que é muito bom, eu recomendo muito que você faça isso aqui ó, um milhão de vezes, quanto mais você fizer isso aqui, melhor você vai ficando cara, isso eu te garanto. É isso aí ó, então vamos tirar aqui então, então tá aqui ó, primeiramente é, vamos partir aqui do model sheet, do rosto que você fez né, frente e de lado, você pode ver que já mudou bastante aqui o seu personagem né, já tá outra coisa, deve ter levado um choque aí agora, mas é assim mesmo cara, é, primeiramente, a primeira coisa que eu fiz é, deixar os olhos deles um pouco mais amendoados, entende, nesse formato ele fica mais interessante, ele tem mais cara de herói também, entende, é, e o cabelo dele ó, tem umas mechas grandes e tinha uma mecha no meio, cara, se você for colocar uma mecha no meio, vai ficar muito cabelo na cara dele, entendeu, então o que eu resolvi foi dividir aqui, é, o cabelo dele no meio, fazer ele partindo no meio né, e o moicano dele, tá vendo, você fez aí só uma coisa pra cima, e aqui eu puxei meio aqui pro lado, a ideia é ficar um pouco parecido com o do Sasuke mesmo, entende, só que aqui ele, eu me inspirei mais no Sonic do que no Sasuke, entende, é, porque o Sonic tem um cabelo pra trás também, e do jeito que você colocou, parece bastante com o do Sonic, sabe, pode ver ele de lado aqui ó, ele fica bem semelhante né, é uma mescla meio que cabelo aqui, Sonic meio que, Sasuke do, eu achei bem interessante cara, eu achei bem, bem legal mesmo, ficou bem interessante mesmo de, de, de desenhar viu, aqui nós temos ele em 3 quartos né, o famoso 43 né, e temos ele de costas, cara, eu realmente vou, tipo, vou falar uma coisa pra você aqui, eu tive dificuldade demais em imaginar como seria esse cabelo de costas, porque entende, então ó, eu fiz aqui pra mostrar pra você, foi o melhor que eu consegui, o melhor resultado que eu consegui foi esse daqui, pensa de novo aí no cabelo dele, que talvez, essa opção dele, desse jeito, não, não seja muito boa, entende, a menos que você olhe como é o cabelo do Sasuke, como que ele fica atrás, entende, eu vi lá, eu tentei fazer, mas não ficou tão bom assim, entende, pra proposta do seu personagem, mas eu recomendo que você dê uma olhada, entende, e, e avalie, vê se realmente é, é, esse o tipo de cabelo que você quer mesmo, porque ele de costas vai ficar um pouco estranho, ele de lado e de frente, fica bacana, tá vendo, mas de costas ele já fica, começa a ficar meio deformado, começa a ficar estranho, entende, ele de cima também não fica muito diferente não, fica até que interessante até, mas também ele começa a deformar, e ele de baixo pra cima, também ele começa a deformar bastante, tá vendo, e dependendo da cena que você for fazer, é, de repente, não, não seja uma coisa muito interessante, entende, mas pra animação vai ficar bastante difícil de você animar, então ó, essas são as dicas, tá, pra, pra rosto, agora vamos para o corpo, pode ver aqui, eu fiz de frente, de costas e de lado, né, eu usei o mesmo rosto que eu usei aqui na frente, tá, pra ficar uma coisa mais coerente, E eu fiz, eu reformulei aquela roupa que você fez, né, que ele, eu fiz um model sheet aqui deles, beleza, é, de frente aqui, ó, é, você pode ver que ele é um garoto de 17 anos, né, que você disse, bem bacana, viu, é uma roupa bem simples mesmo, não tem muito o que fazer, né, é um moletom, né, com apenas uma linha preta no meio, e ele todo vermelho, já já eu mostro pra você aqui no final do vídeo, ele colorido, tá, você disse que não precisava fazer uma espada, mas eu fiz aqui uma katana, eu resolvi fazer uma espada um pouco maior, pra ter mais destaque no personagem, pra ter mais peso, entende, é, porque uma katana, ela não tá, no tamanho normal, ela vai, ela vem até a cintura, mais ou menos, né, ela vem, quer dizer, ela vem do pé, até mais ou menos aqui, ó, essa parte do quadril, ela não é tão grande assim, né, é uma katana, em tamanhos reais, e a Kodate, então, é bem menos, é metade da katana, né, é só a canela aqui, o tamanho da Kodate, mesmo assim, já atravessa uma pessoa facilmente, enfim, Então, eu fiz esse esquema aqui, ó, coloquei um cinto, né, maior aqui, pra segurar a espada, né, e coloquei aqui uma presilha, meio que futurista, entende, eu vou mostrar pra você isso aqui embaixo, aqui, ó, pelo relógio também, desce a calça, né, aí eu vi que tinha um bolso nessa parte de cima, e uma bolsa, que eu nunca imaginei, nunca pensei nisso antes, com uma presilha aqui, né, desse jeito aqui, ó, uma presilha mais futurista, entende, então, ela encaixa, só você colocar uma na outra, que elas vão encaixar, acho que já existe uma coisa desse tipo, se não me engano. Aqui eu fiz ela errado de propósito, tá, não é essa, essa parte aqui na frente, né, essa parte aqui, ela fica de lado, ela fica mais escondida, mas eu fiz de propósito pra você ver como que ela encaixaria, entendeu, eu fiz uma coisa meio errada aqui, mas tudo bem. O tênis, ó, o tênis é sempre bom você buscar por referência, tá, foi o que eu fiz, eu fui no Google lá, digitei um tênis lá, digitei tênis, é, não lembro qual foi que eu peguei de referência, só olhei, é, na, coloquei ele na outra tela aqui, e fiz ele por cima, ele fiz ele por cima não, e usei ele como referência, entende, tinha uma, uma sola preta fina, e esse design mais ou menos aqui, entendeu, e ele de lado aqui, ó, você pode ver essa parte da bolsa aqui, já ficou mais interessante, tá vendo, ó, era assim que eu devia ter feito do outro lado, né, mas não tem problema não. Ela tem um bolso enorme aqui em frente, né, e tem esse pano aqui que cobre, né, eu não entendi bem o porquê você fez isso lá, mas eu resolvi fazer a mesma coisa, pra não fugir muito da sua ideia, entende, tá aqui o bolso de trás, ó, eu fiz uns detalhes aqui atrás, é, pode ser colorido, isso aqui, da cor que você achar melhor, a calça dele é preta, né, então seria interessante você colocar amarelo nas pontas, né, pra ter um destaque, então a espada, ela encaixa dessa forma, né, ó, ela tem essas, essas linhas aqui, né, com onde você encaixa ela na, né, nessa, nesse cinto, né, aqui em cima, é, o capuz, né, vai cair aqui, e o cabelo, que eu já te expliquei já porquê, né, é, e o detalhe da espada, né, eu fiz pra você, caso você não saiba como que desenha uma espada, ela é feita desse jeito aqui, entende, ela é muito simples de fazer, muito tranquilo mesmo, então você pode estar copiando aí, lembrando que o download desse desenho aqui vai estar na descrição do vídeo, tá, pra você estar baixando ele em uma qualidade muito boa, pra você estar vendo os detalhes, dando zoom, tanto que você quiser, e ele de lado, ele fica muito bem de lado, ele fica bem construído, ele fica bem esguio, né, ele tá tudo de lado, eu não fiz muito detalhe, porque não há tanta necessidade, assim, de a gente colocar ele com muita coisa, entende, e o tênis, né, o tênis meio ou menos de costas, tá vendo, o tênis de lado, esse tênis aqui, faltou um detalhe aqui que eu esqueci de colocar, tá, e ele de lado aqui, ó, mais ou menos de lado, tá bom, é, então vamos então pra parte onde ele tá colorido, ok, ó, e ele ficou desse jeito aqui, ó, colorido, tá bom, ficou, ó, eu achei que ficou bem bacana, tá, eu pintei ele de uma forma bem rápida, tá, é, mas a ideia era só colocar as cores mesmo, pra ver como é que ficava, né, o cabelo dele, tá vendo, com essas mechas mais, é, vermelhadas, eu não fiz aquele vermelho muito forte, não sei se será essa a sua ideia, tá, deixei ele um pouco mais desbotado, porque eu acho que assim ficou mais, é, menos carregado, entende, que as cores dele já são chapadas, né, então eu tirei um pouco disso, entendeu, e deixei ele mais interessante, a calça preta, ó, com alguns, alguns brilhos, essa parte aqui, eu deixei ela bem mais escura, um, essa parte da bolsa, né, com um detalhe mais avermelhado, bem escuro, tênis, né, tênis ficou bem bacaninha mesmo, ficou bem da hora, eu curti bastante, e tá aí, ó, a espada, né, aqui, ó, o detalhe da espada, tá vendo, ela finalizada, ela fica bem bacaninha, ela é toda preta, né, eu resolvi deixar essa parte aqui com detalhezinhos de outra cor, que pra, né, pra dar uma diferenciada, né, e a lâmina da espada, você disse que era preta, né, eu vi lá no seu, no seu sketch lá, era preta, né, eu não resolvi fazer, porque não tem muito o que fazer com a lâmina, né, lâmina o que? Você vai do começo ao fim, chega na ponta, ela afina, não tem muita diferença, né, só se eu pegar uma referência de uma espada japonesa, que você vai sacar como é que é, né, não tem, não tem porquê ficar mostrando isso em vídeo, até porque também, se eu mostrar tudo, é uma demastigada, você tem que aprender a pesquisar as coisas, a correr atrás de fontes, entende, e isso faz bem pra você, faz bem pro seu repertório, entende, Então, ó, é isso aí, o desenho ficou muito bacana, eu gostei bastante do resultado final dele, ficou muito bom, tá, é, você precisa treinar bastante mesmo aí, no começo, é, já que você tá querendo fazer um projeto já bem grande, né, é, começa com umas coisas menores, entende, começa fazendo um mangá, é, uma coisa assim, uma história, uma história pequena aí, de 100 páginas aí, ou de 50 páginas, entende, começo, meio, e com plot twist no final, pra você tá puxando uma segura temporada, né, e apresente pra seus amigos comerem primeiro, coloca no Facebook, é, algumas coisas, entendeu, é, é, quando você tiver finalizado, né, coloca tudo no Facebook e vê como vai ser a reação do público, entende, se for legal, se as pessoas acharem legal, aí você usa do plot twist e continua a sua história, tá bom, e é isso aí, ó, eu espero que você tenha entendido aí, espero que tenha te ajudado bastante, tá bom, e se você é novo aqui no canal, pessoal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho aí, tô tentando voltar com o canal agora, bem aos poucos mesmo, bem aos passos, passos lentos mesmo, tá, é, eu tô de férias, tô aproveitando pra ver se eu consigo dar um gás, né, e ver se eu consigo me animar ainda, né, a continuar fazendo esse tipo de trabalho pra vocês, ok, é, eu também tenho feito bastante desenho, pessoal, bastante coisas, mas que eu não tenho gravado, é só por, é só por treinamento mesmo, entende, só pra conhecimento pessoal, mas já já eu trago tutoriais daquilo que eu estou fazendo, beleza, pessoal, então é isso aí, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, e nos vemos nos próximos, falou!